Fala galera, saudações mais uma vez do canal AVFBR Pessoal, não continuando essas vídeo-aulas de costura Chegamos a última vídeo-aula, tá? Referente aí ao Wires, tá bom? Falamos aí das suas inúmeras ferramentas, tá? Dessa excelente ferramenta aí Pra você aí conseguir solucionar qualquer tipo de problema com o seu computador Ou sistema operacional, tá? Uma ferramenta aí que é bem indicada pra textos e informática, tá bom? Então galera, essa categoria eu vou nomear como outras ferramentas, tá bom? Vamos lá, ferramenta de sistema Falei de ferramentas de especificação de hardware, ferramentas de customização, tá? Essas outras ferramentas eu vou falar especificamente do Atribute Changer Que é uma ferramenta que vai te auxiliar a mudar a letra do seu pen drive, da sua partição Bem tranquilo A gente tem o CC Cleaner Que acho que não me engano deve ser uma das mais famosas ferramentas de limpeza Você pode limpar os arquivos, Temporar Files, Registro E tem outras ferramentas aqui Tá? Pra você fazer uma limpeza aí nos plugins do seu browser Um analisador de disco, arquivos duplicados, tá bom? Ó, triturador de arquivos também, bem tranquilo, tá? Ferramentas, ele te dá uma pinheira sua na industrialização do seu sistema operacional Pra você desabilitar algum programa ou outro E desinstalar outros programas também, tá? E também uma ferramenta pra você mudar o layout do seu teclado Se você quiser, tá bom? Deixa eu clicar nela pra mostrar pra vocês É só você colocar a letra que você quiser aqui, ó Tá? Escolhe aqui o que você quer E repete a letra aqui embaixo, tá bom? E choose a language, tá? Então, bem tranquilo também, galera, tá bom? Outras ferramentas, ferramentas nativas do Windows Como o prompt de comando, ferramentas do PowerShell, tá? Aqui você tem também uma ferramenta pra fazer backup do registro, tá bom? E outras ferramentas aí que eu não tenho muita propriedade pra falar Tá? Pra não falar nenhuma besteira, tá bom? Então, galera, assim nós chegamos ao fim dessas videolas Espero que vocês tenham gostado, tá bom? É claro que nessas inúmeras videolas Provavelmente eu tenha falado alguma coisa aí que alguns não concordam Se tiver alguma coisa que não tenha gostado Descreva aí nos comentários Se você puder me esclarecer, me ajudar Eu tô sempre procurando responder cada comentário aí Espero que vocês tenham gostado de tudo, tá bom? E me desculpem por qualquer coisa, tá? Então, galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Quem gostou disso, joinha Pra fortalecer o vídeo igual ao canal Você que gostou muito, se inscreve E você que gostou muito mesmo, compartilha os nossos vídeos, tá bom? É isso aí, galera Um grande abraço Fiquem com Deus